Música Deu um toque, limpa para o chão, na cara do gol, matou, vai entrando! Cara, é um sentimento de gratidão por tudo que eu vivi aqui, e esse clima aí está propício de despedida. Música Viemos nós dois tão novos para cá, largou tudo para viver um sonho meu também, né? Só tenho que agradecer também, primeiramente a DZ, minha família, todos, né? Toda a minha família apoiando, vai, vai, leva seu filho, tem um futuro brilhante pela frente. Que eu gosto, daquele jeito que eu gosto, o primeiro ficou, o segundo ficou, ele saiu da calhão para fazer o gol! Golaço! Música Desde 2014 que eu cheguei aqui, eu vou fazer quase nove anos de clube aqui, só tenho que agradecer mesmo, Curitiba, toda a presidência, os caras que confiaram em mim, para estar até aqui, meus empresários. Fico muito feliz, e é isso, daqui para frente, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Esse garoto que está jogando demais! Igor Maixão! Um gol sensacional! Eu estou apaixonado! Igor Maixão! Se tornei um coxa branca, o pior do culto, e hoje eu pude dar um passo a mais e realizar meu sonho, que é a Europa. O clube que abriu as portas para mim, eu fico muito feliz, né? Só tenho que agradecer mesmo e tenho que sair como um coxa branca, senão, pô, não é mentira. Eu estou falando do meu coração mesmo, se tornei um coxa branca desde 2014, tudo aqui, e é isso. Vamos ser felizes. Mesmo desequilibrado, tocou, quem sabe pode ser agora, bateu! Gol! Gol! Cara, eu senti falta da torcida, velho. Não tenho como explicar, é uma sensação incrível, né? Torcida, estádio cheio, sempre sonhei disso também, realizei meu sonho. E vai me deixar mais saudade da torcida. Gol! 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 Eu sempre agradeço a Deus pela evolução que eu tive, não só dentro de campo, mas fora de campo. Fico muito feliz e agradecido por todos que eles me ajudaram. Curitiba significa... Não sei como explicar, é só sentimento de gratidão, tudo que eu vivi aqui. Aquelas pessoas que me ajudaram, confiaram em mim até estar aqui. É sentimento de gratidão. Fala, torcida Coxa Branca. Estou me despedindo, mas com muita tristeza, mas felicidade ao mesmo tempo. De longe, eu vou estar acompanhando vocês. Se Deus quiser, puder voltar, eu vou voltar. Lógico, eu quero encerrar minha carreira aqui. Fico muito feliz aí pelo apoio de vocês. Um grande abraço, tem que paixão. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá saudade, mas... Se Deus quiser, em breve ia. Tamo aí de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.